Música Olá, tudo bem? Algumas pessoas dizem que nós não fazemos pregação, que nós não evangelizamos, mas isso está totalmente errado. Eu e minha esposa, por exemplo, nós levamos uma publicação, uma pastinha com publicação, e procuramos oportunidades de pregar, de transmitir o evangelho. E nós acabamos de ter uma oportunidade interessante. Minha esposa, Simone, ela teve uma oportunidade de começar a ouvir. Oi, Simone, como é que foi? Conta um pouquinho. Então, geralmente a gente tenta não confletar, a gente não deixa aleatoriamente. Mas quando a gente, naturalmente, já tem uma conversa com alguém, já encontra alguém, por exemplo, a gente estava num balcão com uma pessoa, e ela foi extremamente simpática, e daí eu desejei, vem essa vontade de deixar uma publicação com ela. E quando a gente foi conversando, eu tinha deixado um adroso específico, uma aurora, para ela conhecer a revista. Mas conversando com ela, eu quis deixar esse daqui, que para mim é um colheto maravilhoso, fala sobre a salvação de toda a humanidade, a salvação do mundo através de Jesus Cristo. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que é necessário você pertencer a um grupo religioso, ou que você precise fazer certas obras para que essas obras te salvem, a Bíblia não diz isso. E ela ficou bem, sabe, alegre, demonstrou uma alegria, porque acho que foi a primeira vez que ela ouviu isso. Aqui, olha. Primeiro Timóteo 4,10, que aqui no finalzinho fala sobre, observe que há duas salvações distintas para todos os homens, especialmente para os que creem. Então, esse todos os homens aqui, e aqui em cima também, que Cristo provou a morte por todos os homens. Elas têm também uma chance de salvação. E é engraçado que quando a gente fala com as pessoas, a gente também se fortalece muito. Porque quando eu estava falando com elas desse assunto, é um assunto tão maravilhoso para mim, que eu me afiei inteira falando com elas. Enfim, é isso. Por exemplo, nós já tivemos muitas experiências boas assim, né? Várias. Essa foi a que aconteceu hoje, né? O André quis dividir esse assunto, porque infelizmente realmente muitas pessoas não sabem, porque não é um trabalho que é feito de forma extensiva, nem chamativa. A nossa ideia não é... Não queremos chamar a atenção para os estudantes da Bíblia. Não. A atenção é para Cristo. Com prazer compartilhar com vocês. Um grande abraço a todos e que fiquem com a paz de Deus por meio de nossos senhores e outros tempos. Tchau, tchau.